A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os seus momentos de glória Não se esquece jamais Vila do campo tu és Paixão orgulho de Minas Gerais Vila, Vila, Vila Tu és o nosso campeão Vila, Vila, Vila Tu és o poder do meu coração A CIDADE NO BRASIL Abertura